Há quanto tempo, Dragon Ball Z Kakaroto? Voltamos a esse maravilhoso jogo porque simplesmente lançou uma nova DLC para o jogo. E sim, ela contando toda a história de Bardock até os seus últimos momentos. E uma votação que eu fiz no canal, vocês pediram para eu que eu fizesse a história toda em um único vídeo. Por isso que o vídeo está tão grande assim. Então sério, isso aqui vai me dar muito trabalho, então bora botar uma meta de like, mano. 10 mil likes nesse vídeo, cara. Deixem essa forcinha aí porque com certeza o vídeo está bem longo, mas também com a qualidade altíssima. Até porque estamos falando de Dragon Ball Z Kakaroto, cara. Enfim, bora jogar porque até eu estou ansioso, amigos. Ok, já começamos aí com o Kakaroto chorando. Provavelmente é ele, porque ele quer o chorão. O Kakaroto. Mano, ele vai estar muito fiel ao VA do Bardock, cara. Para você ver o que um treinamento faz, né, cara? O Goku era um Saiyajin de classe baixa. Com um nível de poder muito baixo, mas com o treinamento que fez, você tornou o Saiyajin mais forte de todos os tempos, né, cara? Ih, que bonitinho. Mano, eu tinha certeza que esses caras tinham nome doutorá, velho. Não faz sentido para mim. Mas enfim, mano. Ok, já estamos em outro planeta. Uh, aí é o Bardock e a equipe dele, né, cara? Ih, rapaziada, que a gente vai descer o cacete! Cheguemos, rapaziada. Ah, mano, esse jogo é lindo, cara. Tem jeito, não? Caraca, mano. Olha que lindo! Vambora, que equipe do Bardock aí, velho. Ó, agora uma coisa estranha é você ver o Bardock sem a bandana, né? Muito bizarro. Vambora! Será que já vai começar a batalha aí, já? Já, mano? Eu esqueci como é que se joga esse jogo, mas enfim. A gente vai lembrando aqui. Tá, elimine todos... Eu tenho que eliminar 80 alienígenas durões. Meu Deus, ok. Já foi pro saco aqui. Sai fora! Eu tenho que ir lembrando como é que se joga o Dragon Ball Zé Kakaroto. Faz tempo que eu não jogo esse jogo. Vem aqui. Como é que eu uso a habilidade aqui? Tá, aqui, ó. Canhão espiritual. Uoooooooh! Sai fora! Sai fora! Ok. Toma o meu canhão espiritual. Lindo. Ok. Deixa eu ver esse daqui. Esse aqui deve ser aqueles poderes enxatos, né, velho? Ok. Mira, mira nos caras, velho. Eu tô errando tudo, velho. Uhuuu! Opa! O outro tá com poder em mim, velho. Ai, eu tô sem ki. Eu tô fraco. Calma, calma. Calma, que eu tenho que lembrar. Eu tenho que lembrar das paradas. Calma, que eu tenho que lembrar das paradas. Aos poucos eu vou jogando melhor aqui, gente. No início vai ser meio complicadinho. O Bardock tá bem fraquinho também no início, velho. Olha os combinhos dele. Olha os combinhos do moleque, fi. Toma, toma. Não paro, não. Boa. Agora eu carrego aqui o ki, velho. Ai, 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 ai. Calma. Pera, gente. Vambora! Olha isso! Ele carregando o ki. Beleza. Vamos pra cima dos caras. Beleza. Pra cima dele aqui. Tome! Porradaria, porradaria. Calma, 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 calma. Toma essa. Receba. Agora eu já faço isso aqui, ó. Ai. Calma, que eu faço isso aqui agora. Chamo meus amigos. Bora, amiguinhos. Olha, que lindo. Uh! Tá prelo. Matei 20 de uma vez. Nice. Nice. Isso aqui é o que eu tenho que fazer, mano. Agora vem aqui. Toma. Foi pro saco. Ai, ele me deu poder. Tudo bem. Foi pro saco. Toma. Receba. Uh, uh, uh. Mano, é muito divertido enfrentar vários inimigos de uma vez, velho. A gente já viu isso em outras DLCs, mano. É muito divertido. Eu esqueci como é que se teleporta, velho, nesse jogo. Eita. Não vai me dar poder, não, rapá. Tem mais poder aqui, velho. Deixa eu ver esse impacto corporal aqui. Toma. Ataques não padrão, velho. Ele tá com os ataques não muito padrão. Até o momento, só esse ataque é, tipo, dele mesmo. Eita, os bichos tudo mirando em mim, velho. Vem. 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 Não para não. Não para não, Bardock. Isso, moleque. Isso, moleque. Vamos pra cima. Vamos pra cima. Para não. Para não. Para não. Tome. Tome. Ei, 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 ei. Escapa. Ih. Uh. Bonito. Não para não. Não para não, Bardock. Não para não, Bardock. Nossa, velho. Olha que relaxante isso aqui, velho. Muito bom, muito bom, muito bom. Reventa. Reventa. Já foi pro saco também. Opa, opa, opa. Receba. Nice. E agora, bora aqui. Uuuu. Tem que matar mais de 20, hein? Mais de 20, hein? 19, pô. Aí não, cara. Nossa. Mas acabamos, velho. Matamos todo mundo que precisava, cara. Nossa, já começamos quente nesse jogo, velho. Isso aí. Limpamos todo mundo, velho. Vemos aqui e a gente é mal ainda, né, cara? A gente tá dominando planetas. Ah, achamos o inimigo mais forte. Bota lá. Eita, preu. Amigos, os Saiyajins eram assim, né? Da hora, da hora. Essa história de Bardock. Oh, a logo aí, mano. Bardock sozinho contra o destino. Interessante o título. Ó, tá apresentando o planeta Vegeta aqui, pá. Mostrando algumas cenas em PowerPoint aqui do nada, né, mano? Mas enfim. Aí sim, agora sim. Eu gosto de cena, cara. Eu lembro que o OVA dele se chama Bardock, o pai de Goku. Não tem nada a ver com o título dessa DLC aqui, mano. Ah, bate-papo aqui. Da hora. Ó, o Saiyajin A. Saiyajin B. Ah, pelo amor de Deus, né, gente? Vocês não têm nem nome, velho. Ah, beleza, mano. Beleza. Fica falando aí, velho. Fica falando aí. Que daqui a pouco vai estar todo mundo morto. Não é querendo dar spoiler, tá ligado? Não é querendo dar spoiler, tá ligado? Uh, o Bardock tá enfrentando eles, velho. Vambora. Vamos descer o cacete contra eles. Olha lá. É sério? Eu vou poder lutar? Ah, não, mano. Tora não vai deixar. Ah, voltamos a conversa aqui, né, velho? Rodindo a conversa. A gente vai pra canaça. O próximo planeta que a gente vai dominar, né, cara? Ah, eles estão falando que eles vão chegar e vão usar o poder ousado, velho. Da hora, mano. Ou, na moral, bem que nem a gente poderia controlar eles ousados, velho. Imagina, controlar o Bardock ousado, mano. Seria interessante. Outra coisa que eu tô curioso sobre essa DLC, mano. Ó, vamos ver o título. As Estrelas Tremem, Marcha Monstruosa dos Saiyajins. Ok, mano. Uma coisa que eu tô bem curioso dessa DLC é pra saber se ela vai contar só o OVA do Bardock ou se também vai contar, tipo, o Bardock e o Super Saiyajin. Será, mano? Tô bem curioso, velho. Nossa, olha o bigodinho desse Saiyajin, mano. Que bizarro, velho. Que da hora, mano. Ah, velho. Agora eu vou poder ficar de boa, né, mano? Eu posso até comer uma comidinha aqui. Beleza, mano. Eu tenho até umas coisinhas aqui pra pegar. Eu vou pegando as coisinhas aqui. Mas, enfim, mano. Algumas coisas secundárias eu não vou ficar mostrando muito, não. Porque senão o vídeo fica extremamente longo, né, cara? E, pelo amor de Deus. Uh, agora estamos... Mano, nossa, deixa eu explorar o planeta Vegeta, velho. Por favor. Ó, tem umas missões secundárias que eu vou poder fazer e pá. Que interessante, mano. Deixa eu ver aqui o planeta Vegeta. Caramba, que da hora, velho. Eu ia explorar o planeta Vegeta assim, mano. Cara, que interessantíssimo isso aqui. Olha os planetas... As navezinhas saindo do planeta e pá. Mano, mano. Isso aqui é incrível, velho. Isso aqui é incrível. Nossa, sai com o Bardock assim, mano. Eu lembro que um dos primeiros mods que saiu pro Dragon Ball Z Kakaroto foi do Bardock, mano. Foi muito interessante, velho. Eu lembro, mano. Eu lembro. Tem um Saibamens voando por aqui, né, mano? A gente pode até enfrentar um Saibamens vinhos, velho. Deixa eu caçar de tênis aqui. Mas eles são muito fraquinhos, mano. Olha isso. Amigo. Sai fora, sou. Mas vem aqui. Vem aqui. Ih, fraquíssimos, mano. Fraquíssimos, mano. Pelo amor de Deus. Cara, que interessante esse planeta, né, mano? Tem umas paradas diferentes aqui. Olha isso, velho. Parece que tem, tipo, uma base pra treinar aqui. Olha isso. Esse portão aqui gigante, pá. Opa, e aqui tem um negócio de treinamento, né, cara? Pra poder desbloquear alguns ataques, provavelmente. Não, 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 não. É pra voltar aí pra história principal. Não, velho. Na verdade, o negócio de treinamento fica aqui, ó. Isso, mano. Eu queria vir aqui mesmo, mano. Porque provavelmente deve ter habilidade pra poder desbloquear pro Bardock, né, cara? Deixa eu ver. É, mano. É, mano. Ok, já tô desbloqueando algumas habilidades, mano. Que até por sinal... Nossa, essa imagem aqui, mano. Que isso. Deixa eu ver se muda. Deixa eu ver se... Ah, só tem essa arte aqui do Bardock, pô. Eu vou dar uma preparada boa nesse Bardock, velho. Eu vou ficar pegando as coisinhas pra dar uma bolpada nele. Pra ele ficar mais forte. Pra eu poder fazer as coisas mais fáceis também, né, mano? Como eu não queria perder absolutamente nada da DLC, eu resolvi fazer todas as missões secundárias que eram possíveis de se fazer, mano. E elas iam desde ver o Bardock e pescar. Infelizmente, ele não pesca com a cauda de Sayajin. Uma pena isso, né, cara? Até servir de cupido pra faixa, sim, mano. A gente serviu de cupido, cara. Tinha um cara apaixonado com ela. Só que ele tava com vergonha de falar com ela porque ele era fraco. Então ele pediu pra gente descer o cacete nele. Pra ele poder ficar mais forte. Pra que ele pudesse aí sim ter coragem de falar com ela. Só que a gente meio que exagerou. Deixou o cara internado no hospital. E aí, né, não vai dar tempo dele falar com ela, né, cara? E teve uma missão que a gente até enfrentou o esquadrão Gnew, velho. Que eles estavam fazendo um concurso procurando mais um integrante. E aí, no final das contas, meio que o grupo do Bardock se tornou o rival oficial do esquadrão do Gnew. Mas foi bem bom porque nessa eu aprendi outras habilidades. Deixei o meu Bardock mais forte pra poder seguir no modo história. Agora sim, podemos continuar a história e ir pro planeta caçana, né, velho? Se não me engano, vamos lá. Chegamos aqui na parada de sair. Vamos lá. Príncipe Vegeta? Cadê, cadê o Vegeta? Veditinha, mano. Vedita criança. Ah, o Vedita criança, mano. Deixa eu ver se ele vai tá com a franjinha. Porque ele tá com a franjinha. Ele e o Nappa, mano. O Nappa de cabelo, cara. Que isso. Ó, o Bardock chamou a atenção do Nappa, fi. O Veditinha, mano. Olha isso, velho. Que marmotinha. Eu falei sobre a franja dele porque no especial, o OVA do Bardock, ele tem franja. Mas no Dragon Ball Super mostra que ele não tem franja, mano. Sei lá, é uma ideia muito louca. Porque eles dizem que o cabelo dos Saiyajins nunca mudam, né, cara? O do Goku, pelo menos, nunca mudou, né, mano? Eles tão falando do poder de luta do Bardock, velho. Que eles se impressionaram com o poder de luta do Bardock. Foi da hora ver o pequeno Vedita. Tá, vambora, né, mano? Ô, vamos entrar na navezinha aqui e vambora. Ah, mano. Na moral, velho. Deixa eu ir, cara. Ele aqui falando que o filho dele acabou de nascer, mano. E tipo, todo mundo... Nossa, como assim, velho? Você não vai vê-lo? Ih, eu não quero nem saber, mano. Vambora! Cara, eu tô gostando dessas imagens mostrando os planetas, tá ligado, velho? Planeta Kassana? Kanaça? Kanaça, né? Hum, tô ligado. Tô ligado que vai aparecer aí, mano. Que meteoro, amigo. Pelo amor de Deus, velho. Vocês vão descobrir daqui a pouco. Nossa, pior que eles vão transformar em ousado, né, mano? Vão chegar destruindo tudo, né, velho? Ó, a gente vai poder explorar o planeta? Nossa, velho. Que da hora, mano. Super ataque dardo, tubo mutuoso de Bardock está disponível. Boa. Deixa eu ver se eu preciso treinar, velho, pra poder aprender esse ataque. Preciso, mano. Tá. Então eu vou completar esse treinamento pra desbloquear esse ataque, mano. Beleza, mano. Agora sim, aprendi o ataque. Mais um ataque pra lista do Bardock, mano. Boa, boa. Ok, agora sim. Vambora, velho. Vamos até o local marcado. Ixi. Foi até antes, mano. Extermina os canaçãs. Nossa, nome difícil, hein, velho? Tá, então vambora, mano. Ah, deve ser que nem as torres da Red Ribbon, né, mano? Tem até uma missão secundária aqui. Meu Deus, velho. Pior que eu quero fazer de tudo. Meu Deus, o que é isso aqui? Muito provavelmente é o negócio que eu falei, mano. Deixa eu ver. Ah, não é igual as torres da Red Ribbon, não, mano. Acho que eu vou enfrentando vários inimigos aqui, velho. Deixa eu ver isso aqui. É isso mesmo. É um monte de inimigos. Nossa, 170! Tá bom, né, mano? Então vamos lá, né, cara? Bom que eu já testo aqui meu ataque. Tome. Nossa senhora, não tenho entendido nem nada. Não tenho entendido nem nada. Socorro. É muito inimigo, mas a gente já vai batendo todo mundo assim. Muito bonito. Tome. Beleza, já chega aqui. Tome. E tome. E calma. Tome. Opa. Me ajuda aqui, parceiro. Boa. Nice. Bonito, bonito, bonito. Sai você, sai você, sai você, sai você. Olha isso, velho. Muito da hora, velho. Fica batendo todo mundo assim. Eu tô sem ki, mano. Por que eu tô sem ki? Quero usar meus ataques novos. Peraí, peraí, amigão. Toma. Nossa, errei tudo. Tá, mas calma que tem esse daqui, ó. Esse aqui acerta. Nossa, e acertam muitos inimigos de uma vez. Ok. Gostei do ataque, velho. Sai pra lá. Vai me dar ataque não, velho. A gente continua aqui. A gente continua aqui. A gente continua aqui. Matando todo mundo. Rebentendo todo mundo. Sem parar. Sem parar. Agora já vem aqui. Pode todo mundo de uma vez. Aí já manda meus amiguinhos atacar. Cada hora um. Cada hora um. Nice. Meu Deus. Eles estão me atacando. Eles estão me atacando. Relaxa. 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 Cabardoc. Dei. 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 Nossa senhora. Dei. Ai, calma. Paranão. Nossa, é muito divertido essas lutas, velho. Na moral. Agora a gente faz assim, mano. Ataque simultâneo. Pra gente matar mais de um inimigo, velho. Vamos matar muito inimigo nessa, velho. Tome. Vamos ver quantos que vai levar. Nossa, 115, mano. Nice. Falta dois. É os dois mais fortes. Tudo bem, mano. Toma essa daqui, ó. Ai, eles acabaram do meu ataque. Maldito. Eita, eita. Não vai me acertar, não. Mete o combinho. Mete o combinho. Sai. Fora, fi. Morreu. Foi pro saco. Agora é só você, amigo. Você sabe que você tá ferrado, né, mano? Você sabe que você tá ferrado, né, cara? Toma. Calma que eu não acabei. Ei. Ei, ei, ei. Tome. Cara, que relaxante isso, hein, velho. Que relaxante, mano. Nice. Rank S, mano. Boa. Ah, eu tenho que derrotar a base agora. Destruir a base. É igual a base da Red Reel, mano. Como eu falei, né, mano? De sua base. Nice. Pô, mas eu tenho uma missão secundária, velho. Vou fazer essa missão secundária aqui, mano. Na moral. E além de concluir a missão secundária, que era basicamente matar mais dos alienígenas que habitavam o planeta, eu continuei a enfraquecer as bases pra que a gente finalmente pudesse fazer a invasão pra valer. Bom, fiz uma baguncinha suficiente pra deixar a força inimiga no nível 1, mano. Então, eu vou enfrentar os caras aqui agora, mano. Vambora. Provavelmente é mais uma daquelas batalhas que eu tava fazendo, mas não importa, porque é muito divertida, cara. Eu amo fazer essa batalha. Então, já bora começar assim, ó. Já desce a lenha num cara aqui. Aí já vem aqui com o meu novo ataque. Já pega vários de uma vez. Agora vem aqui. Toma também. Já vai mandando meus amiguinhos atacar também. Deixa eu reunir um pouquinho aqui. Amigo. Qual foi? Vem. Vamo lá. É disso que eu gosto. Ó, porradaria comendo solta com os Saiyajins. Beleza. Vem aqui. Opa. E aí, amigão? Toma explode aqui. Vamo lá. Meus amiguinhos também tem que atacar pra eu ir enchendo a barrinha lá do especial cabuloso que eu mato geral. Beleza. 210 nix que eu vou ter que matar, mano. Isso é muito rápido, velho. É muito rápido. Olha isso. Quanto que eu já matei nesse pouco tempo. Beleza. Beleza. Calma, amigo. Não vai me bater, não. É, aí. Tão mirando em mim, tão mirando em mim, tão mirando em mim. Relaxa, 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 relaxa. Quero dar um ataque em geral, velho. Deixa eu ver. Hum, peguei algumas pessoas, ok? Mano, esse tipo de luta é muito divertido. Você vai derrota vários inimigos assim. É muito relaxante, cara. Tem mais ataque aqui, tem mais ataque aqui. Ok, tá na hora do ataque em conjunto. Vambora, vambora. Vamos levar um cado aqui agora nesse ataque. Vem. Espero que eu mate muito, velho. Por favor, por favor. Uh, 116. Nice. Já foi um belo adianto, velho. Falta 40, mano. Chegou um especialzinho assim que nem é tão forte, mano. Vem, então. Toma aqui na cara já. Já vai mandar esse ataquezinho aí que não serve de nada. Tudo bem. Já vai batendo aqui. Já vai lançando combinho. Pei, pei, pei. Pei. Feio. Já matou outros aqui ao redor. Amigo. Qual foi, filho? Você é fraco? Você é fraco? Você é fraco? Toma aqui também. Meus amiguinhos vão ajudando. Meus amiguinhos vão ajudando. Meus amiguinhos vão ajudando. Olha só. Olha só. Toma. Ah, velho. Esse ataque é ruim de pegar na moral, velho. Vai, rapaziada. Vai, rapaziada. Nossa, não tô enxergando nada. Socorro, socorro. Só tô batendo, só tô batendo no automático. Boa, rapaziada. Isso. Me ajuda aí, gente. Me ajuda aí. Isso. 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 Tome. Calma. Ah, Bardock. Qual foi? Só falta 10. Ah, velho. Surgiu mais um fortinho, mas tudo bem. Falta 10. Falta 10. Falta menos. Falta 7. Beleza. A gente continua batendo aqui. 6. 5. Calma. 4. Ah, quer saber? Quer saber? Quer saber? Bora acabar com isso, velho. Lança um ataque especialzão. E a gente mata o resto, né, velho? Mata 4 aí nessa, né, cara? Beleza. Boa. E a gente continua derrotando. Agora é o Katsune pra valer, mano. Katsune bonita, mano. A gente vai destruir no geral. Hum, eles vão ter as mães ousadas já, mano. Não, mano. Vai gerar o ter as mães ousadas, cara. Nossa, que da hora, mano. Ih, amigo. Tadinho, velho. Tadinho. Pior que eles falam as coisas erradas, né, mano? Mas enfim. Enfim. Caraca. Seria muito da hora se a gente pudesse controlar os ousados em alguma parte, assim, do jogo, mano. Ei. Olha o corajoso. E atacou foi o ousado gordinho, mano. Nossa, agora já era pra ser. Hum. Não, mano. Destruindo tudo, velho. E eles dão ênfase. É muita cena da gente... Da gente, não. É, da gente. Que a gente tá controlando um Sayajin, né, cara? Destruindo um geral. Olha isso, mano. Isso tá doido, velho. Isso tá doido. E agora eles tão só relaxando, velho. Só descansando. Uh, cantinho especial é mesmo. Tem... Sobre um carinha, mano. Um carinha bem especial, mano. Se liga. Tulo. Tolo. Não sei. Tolo, né, mano? E a gente vai pra cima do Bardock. Tome. O cara é especial, velho. Não tem jeito. Nossa, mas tomou já do gordão. Tome, fi. Agora acabou de matar, por... Nada, fi. Técnica soco do futuro, mano. Na verdade, é o Bardock, né, cara? Exatamente. Nossa, o Bardock não quis nem saber. Só derreteu ele, velho. Derreteu mesmo, velho. Sobrou nem pó do cara, velho. Vai nessa, vai nessa, que vocês são imbatíveis. É, vai nessa. Bardock não aguentou, fi. No soco do futuro. E aí já vai começar a ter as visões, provavelmente, né, cara? Mano, eu queria muito que tivesse a parte do Bardock Spesade nessa DLC, cara. Eu tô querendo muito. Tipo, que rolou uma surpresa na DLC do Trunks, tá ligado? Que teve toda uma continuação e pá. Enfim, mano. Agora é o Freezer aqui aparecendo, cara. Nossa, a gente tá num nível tão forte de Dragon Ball, mano, que tipo, se eu vejo esses dois, mano, são tão fraquinhos, mano. Esse Freezer aí, tão fraquinho, cara. O Freezer já tá pensando em destruir, que na verdade a gente sabe que foi a mando do Bills, enfim, cara. E o Bardock tá ali recuperando, velho. Piaquezon por uma missão. Uma missão. Futs, Bardock. Olha, já tá começando a ter visão, cara, do futuro. Do futuro bem próximo, que a gente vai ver daqui a pouco isso aí, hein, mano. Olha, o Tamasana é cena do anime, pô. Oh! Ele já tá vendo aí a coisa do Goku, mano. Olha isso. E aí, já tá vendo a galera morta, né, mano. Nó, véi. Ele acordou, mano. Boa. Vamos lá, abre aí, mano. Tem coisa pra fazer, cara. Qual foi? Eu tenho que salvar meus amigos. Salvar entre aços, né, velho. Que ele já viu o que vai acontecer. Tá, isso foram pro... Os amigos dele foram pra uma missão e agora a gente vai atrás dele, mano. Planeta Mitch. Vambora. Olha o Kakaroto chorando, velho. Dá uma olhadinha no seu filho, pô. Olha ele aí, ó. O Gokuzinho. E aí, ó. Já tá começando a ter mais visão, mano. Caramba, velho. Que da hora, que da hora, que da hora, mano. Pô, essa parte dessa coisa do Baroque tem visão muito da hora, muito da hora mesmo. Kakaroto. Tá escrito aí, mano. É que eu sei ler a língua, a língua do Sayajins, né, mano. Nível de poder... Dez, dez, sei lá, mano. Dois! Meu Deus do céu, velho. É, amigo. Mas você não tem noção de quão forte ele se tornou no futuro. Outra coisa que eu vou fazer também, antes de continuar a história, é treinar e aprender mais habilidades que eu posso aprender com o Bardock, mano. Tá preu, eu tô com uns combos diferentes, mano. Nossa, que lindo esses combos. Pera aí, deixa eu mostrar pra vocês, velho. Vamos carregar aqui, porque eu dei uma upada na árvore de habilidades dele, velho. Nossa, eu tô com uns combos muito do louco. Olha isso. Olha isso. Ó, ó, ó. Vem. Vem, filho. Nossa, nossa senhora. Olha isso. Ah, mano, não, o Bardock. Você não fez isso, não, velho. Interrompeu meus combos, pô. Pera aí, vem cá. Vem. 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 Olha isso, os combos dele, velho. Maluco, maluco, maluco. Para não. Ah. Beleza. Aprendi os ataques. Agora sim, podemos continuar a história. Vamos lá. Chegamos pro planeta Meet. Eles estão ainda lá de boa, mano. Pegou o gordão. Ixi, eles sentiram o... Que forte, mano. Acho que é do Dodó. Não, é só dos soldadinhos aqui, né, mano. Cara, eu lembro que um desses soldados no OVA dublado, cara, tinha a voz do Vegeta, mano. Eu lembro, cara. É um de cabelinho, velho. Parece um pouco Raditz. Vocês vão ver, mano. Eu vou mostrar pra vocês. Beleza. A gente chegou. Nossa, eles já estão tudo lá arrebentados, velho. Na moral. Um Frieza traído, mano. Xiii, velho. Nossa, mano. Meu amigão dele ter rebentado. O que aconteceu? É um baita. É um baita. É uma coisa que você viveu. 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 Não Velho, é pro Freeza, mano Caramba, eu quero dar uma porrada Naqueles caras que fizeram isso com vocês, mano Pelo amor de Deus Faria, mano Freeza é o puro mal, né, cara? Não, mano, olha só O problema é que eles eram muito fraquinhos, né, velho Esses Saiyajins aí, velho Eles são muito fraquinhos Olha isso, olha pra quem que eles estão apanhando, velho Olha, nossa E sobrou ele, né, mano Mas é humilhante perder pra esses carinha do Freeza, né, velho Perder pro exército do Freeza, mano Esse cara aqui é o de chifre É o que tem a voz do Vegeta, cara É, aí tem o Dodoria, mano Dodoria é mais fortinho, né, cara Nossa senhora Aí vai contar tudo pra ele Aí o coisinha vai contar pro Bardock Enfim, né, cara A fofoca corre rápido, mano Hum, meu fiá Ah, vocês acharam que o senhor Freeza era bonzinho Pelo amor de Deus, né, cara Nossa senhora É, não foi só isso, né, gente Teve uma mãozinha aí maior por cima disso tudo, né, mano Pois é, o Bills foi quem mandou fazer isso, né, cara E tipo Agora o Bills é amigão, né, velho Tipo, amigão, né Não, né, cara Aposto que o Vegeta deve morrer de ódio do Bills, né, cara Só que ele não tem poder pra poder derrotar o Bills Então meio que eles são amigos por obrigação do Bills, né, cara Mas enfim É tudo por causa do Bills Um dia eu ainda acho que o Vegeta vai Atrás da vingança dele Contra o Bills, cara Pelo Bills ter mandado o Freeza destruir o planeta Mas primeiro o Vegeta vai se vingar do Freeza Porque sim, eu quero ver o Vegeta derrotando o Freeza um dia Porque até o momento só o Goku derrotou ele Nas duas vezes, né, mano Na primeira vez lá em Namekusei E depois quando ele se transformou em Super Saiyan Blue Mas o Vegeta nunca matou o Freeza pra valer Tipo, matou entre aspas, né, cara Tipo, derrotou, né, cara Porque da primeira vez que matou o Freeza Foi o Trunks, né, mano Que foi meio que uma vingança, né, velho Porque foi o filho do Vegeta, enfim, cara Mas a segunda vez foi o Goku que matou ele Vai, amigo, vamos lá Entrega a faixa pro Bardock Pra finalmente ficar com o outfit oficial do Bardock, mano Que drama Não, velho Mas aí é forte, é forte A cena é forte, mano Amigo do Bardock Olha aí, vai pegar a faixa que ele usava Nossa, mano Todos os amigos dele mortos, cara Pô, velho Que a faixa fica vermelha Deslepertando e a mão sangra de ódio Bota esse aí na cabeça, Bardock Ah, esses caras ainda estão aí, mano Nossa, boa, velho Eu quero derrubar esses caras, velho Na moral Vamos descer a lenha neles, mano Ah, meu filho Vocês não conhecem o Bardock Ainda mais Bardock de faixa, mano Ó Nossa, acabou, velho Acabou com os caras, mano Aí sim É esse é o Bardock que eu conheço, pô Vamos pra cima deles A transform... Ó A musiquinha Mano, a musiquinha A transformação espírito da raça guerreira de Bardock está disponível Uma transformação, mano Pera, como é que eu faço isso? Ó, ó É uma transformaçãozinha Ok Então vamos Então vamos Olha essa música, velho É a música do filme, cara Ok Vem Sai fora, você não vai me bater, não Nossa E tome E tome Calma Que eu não acabei, não Aí eu já venho aqui Toma esse ataquezão Toma esse ataquezão Vamos pra cima dele Desiste, não Para não, Bardock Boa Vem aqui, mais Para de bater, não Calma Dá uma descansada E tome Ai Sai, 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 sai Vai me dar ataque, não, amigo Deixa eu matar esse cara aqui primeiro Vem Uf Pera aí, que eu tô sem energia Deixa eu dar uma carregada aqui Usar o poder total do Bardock Vamos, Bardock Cara, olha essa música que tá rolando Vamos Nossa Olha os combos Os combos dele mudou Moleque Moleque Ah, velho Deixa eu fazer meu combo bonitinho aqui, mano Para de defender Vai defender na minha frente, não, cara Para de defender você também Toma Até deu uma travada aqui no meu PC Mas tudo bem Toma Para não Que isso Nossa, velho Eu perdi muita vida Calma Calma Tudo tranquilo Tudo tranquilo Tudo tranquilo Tudo sob controle Cara, tem uma transformação no novo O Bardock ganhou, velho Essa daqui eu por essa não esperava não, velho Calma, calma Deixa eu mandar Isso Ah, velho Qual foi? Eu tô sem ki, velho Aqui, a transformação gasta aqui, mano Eeeh Ah, mano Palhaçada você, hein Palhaçada, 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 palhaçada Calma, venha Nossa senhora Mano, eu vou morrer, eu vou acabar morrendo aqui Mas calma, calma, vou morrer não Vou morrer não Beleza, esse aqui vai ficar por último, mano Calma, calma, calma Ele tem uns ataquezinhos aqui, a gente vai só escapando Beleza, agora pra cima dele Ei, ei Calma, deixa eu dar uma distanciada aqui O outro tá vindo pra cima A gente vem aqui com esse ataque Ah, não acertei, velho Tudo bem, nós estamos aqui rolando de fundo, velho Que da hora Calma Venha aqui agora Explode ele Nice Escapa, escapa, escapa Beleza, agora vem pra cima Agora só sobrou C, amigo Só sobrou C, amigo Vamos dar uma carregada aqui na energia Vamos lá, Bardock Pra cima dele com tudo Sai daí, cara Vem lutar na moral comigo Vem, vem, vem Nossa, olha os combos Olha os combos Olha os combos Não, velho E aí vem aqui Toma aqui também Calma, não acabei não Continua batendo Vai, Bardock Pra cima dele Olha esses combos do Bardock, cara Você tá maluco Vem aqui E Tome Calma, não acabei não Acabei não, amigo Ei 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 Para não, para não Para não, para não Que lindo Que lindo Que lindo que tá essa batalha Boa Tá, vai longe Carrega um pouco aqui Cuidado com ele Cuidado Mas tá suave Tamo suave Tamo suave Já tamo matando ele Manda ele pra longe E acaba com ele Ah, não matei não Pera, que agora eu mato Segura essa, fi Caraca, agora o Bardock ficou Foda, velho Foda, mano Foda Não tem outra palavra Foda, cara E essa musiquinha Essa música é muito boa, velho Essa música é muito boa É, amigo O Bardock tá na força do ódio agora, cara Tem esse negócio de classe baixo não, cara Ô, Sayajin Não tem limite não De força Vambora Ih, mais visão, mano Caramba Ele tá tendo visão no Goku Que é o que, velho Quanto Nappa Quanto Vegeta Da hora Aí ele se distraiu, velho E lá vem eles Mais batalha? Ok, mano Então vamos Eu gosto de batalhar nesse jogo Não tem problema não A gente vai pra cima deles A gente vai pra cima deles Com toda a força Vamos Bardock Agora já vem aqui Explode aí, amigão Calma que eu não acabei não Tem mais Tem mais Ih, você tá muito fraca, amigo Ai, caramba O outro não bateu aqui Ai, caramba Vai ficar nessa? Vai ficar folgando pra cima de mim, amigo? Então vamos Então vamos Já escapa aqui Beleza Agora a gente já encaixa o combo aqui Bonito dele Ei, 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 ei Olha Nossa, velho Que estilo Ah, eu esqueci de transformar Verdade Transforma aqui Agora sim É o nosso combinho cabuloso, mano Esse é o combinho que eu queria dar, pô Toma Ei Ei Que finalização, cara Vamos Nossa, tô ganhando muito XP, velho Tô upando muito de nível 36, cara Vambora Vambora O ataquezão Toma Morre, trouxas Nice Uma parte da vingança Tá completa Mas calma lá Que não acabou, não Putz Eu vou enfrentar o Dodori ainda, né, cara Nossa Essa daí Essa daí Eu não lembrava, não, mano Não sei se ele realmente enfrenta No OVA Ou se isso aqui é coisa extra do jogo, né, mano Nossa Na verdade Eu nem sei se eu vou enfrentar Eu só vou tomar pra ele, né, mano Só vou tomar um ataquezão pra ele Nossa É que, tipo assim Pros parâmetros do Bardock O Dodori é, tipo Monstro, né, cara Monstro É, ele vai voltar, mano A gente não vai Não vai enfrentar o Dodori, não, cara Tinha que a gente ia dar Uma lutinha contra o Dodori, velho Quem sabe, quem sabe Ainda pode rolar, cara Nossa, velho O corpo dos amigos dele Protegeu ele, cara Olha isso Ah, velho Agora temos o Bardock Todo arrebentado Com a armadura quebrada Com faixa na cabeça, mano É o Bardock Raiz, mano É o Bardock completo, cara Voltamos para o planeta Olha o Kakarotuzinho, mano Ele vai mandar pro Planeta Terra, né, cara É, então já estamos chegando É, então já estamos chegando Praticamente se for só essa parte do OVA mesmo Bardock Já estamos chegando no final da DLC, pô Ó, sei lá, mano Tipo, a DLC sozinha custa 82 reais Se for só essa parte do OVA Sei lá Se vale esse preço, mano Tipo assim, a DLC por enquanto é sensacional, velho Mas enfim, mano Vamos lá Vai, Bardock Volta, velho Volta logo, cara Ó o Kakarotu Ó o Gokuzinho Caramba, mano Olha ele enxergando o Goku Crescendo Adulto Ele enxerga Ele não enxerga o Goku Os pesadinhos, não, né, cara Eu não lembro Vamos lá, chegamos, velho Isso, aquele planeta Terra É, ele podia Ele podia ter ido pra Terra Mas sei lá Ele tentou salvar todos os Saiyajins, né, cara É, realmente Ele fez o certo Assim, o certo não, né Porque ele vai todo mundo morrer de qualquer forma, né Mas enfim, vamos lá, Bardock E ele Ah, eu achei que ele ia ter mais visão, mano Ele só tá lembrando do amigão dele, velho Nossa, que da hora, mano Olha, hein Com ele todo regaçado Olha o irmão do Haditz aqui, velho Haditz falsificado, cara Nossa, mano Que da hora Não tem como correr Não tem como fazer nada Tem como mirar Mas enfim, mano Ó Tem como fazer isso aqui também Que médico, mano Só vamos vazar, cara Desse planeta, mano Ah, Geralt morreu, cara Geralt morreu E o bom que a galera Respeitava ele, né, cara Tipo, o senhor Bardock O cara era bom, velho Oh, oh O Vegeta falsificado aqui também, mano Cabelinho Igualzinho, mano Dá licença, mano Dá licença Vamos lá, vamos lá Oh, uma pena que não aparece a A Gini aqui, né, mano A esposa dele Não sei se vai aparecer o Haditz, cara Criança Bem que poderia, mano Mas infelizmente não aparece a esposa dele aqui Tipo assim A despedida do Kakarot Do Goku Para o planeta Terra, velho Eu prefiro muito mais Do Dragon Ball Super Broly, mano Sou muito mais, cara Aí ele vai tentar chamar a galera Para tentar derrotar o Freezer Vocês precisam acreditar em mim Minha equipe foi exterminada Papapá Mas ninguém vai acreditar nele, mano Nossa, armadura do Sayajins, mano Olha a qualidade da armadura do Sayajins aqui E a qualidade do Bardock, mano Em si Pô, o maior poligonal, cara Tem qualidade, mano Só o Bardock tem qualidade, velho Aí todo mundo ri dele Vira piada Vocês vão ver o que vai acontecer com vocês, mano Pô, mim podem morrer Isso aí, mano Vai embora, vai embora Aí, ele poderia ter pegado a nave dele Vai pro planeta Terra É isso aí, mano Vaza O negócio dele tentar derrotar o Freezer, mano Pelo amor de Deus, o Freezer, mano No nível dele Ele poderia ter se tornado tão mais forte, cara Olha, ele vai ter mais visão Aí, tá enxergando Oh, Goku com a Bulma Goku, Kuririn, Messi e Kami novamente De novo, Goku contra Piccolo Piccolo Jr., né, cara? E aí, é... É... O planeta Vegeta sendo destruído, cara Desiste não, Bardock Desiste não, cara Lembro do amigo de novo Vambora, Bardock Vou resolver sozinho Vou ficar bem Mano, nossa Tinha que ter aparecido a Guinea, mano Esse podia ter misturado, sabe Com a versão do Dragon Ball Super Do filme do Broly Faça o Morro pelo futuro A batalha final do Guerreiro Solitário Moleque Vamos lá, cara Por isso que a DLC chama Sozinho contra o Destino Vambora Nossa, ele já tá todo arrebentado E mesmo assim ele vai arrancar energia Pra poder... Nossa, a gente vai enfrentar muito inimigo ainda, velho Mais visões Mais visões Goku com o Vovô Gohan Beleza Se eu... Nossa, velho Então, cara Que garoto deve ser o Kakaroto É, velho Pô, igualzinho você, mano Não vai ser outra pessoa, né, cara? Olha o cabelo, mano Pelo amor de Deus Tal pai, tal filho Mais visões Goku contra o Vegeta Era o Príncipe Vegeta Sim, mano Os dois vão se tornar Grandes rivais e amigos, mano Confia, confia Vai, mano Vai, mano Ah, que é muito da hora Essa parada de visão, mano Eu sei que já falei isso Mas é muito da hora Ah, agora tá correndo, né, Bardock? Comigo que tava andando mó lento Hã Vamos lá Oxi Nossa, já vai ter a visão de... Do... De Namekusei, cara Goku contra o Frieza Pera, ele reconhece o Frieza? Porque o Frieza tá na forma final dele, né, cara? Ó Cara, que da hora, mano Aí ele estica a mãozinha assim Kakaroto Kakaroto Nossa, mano Na moral Eu quero muito que no Super Eles dê um jeito de fazer esse reencontro Tá ligado? Ó o Frieza Nossa Tinha que, de alguma forma Rolar esse encontro Tá ligado? Do Goku com o Bardock Ia ser muito, muito bom, velho Isso é muito épico Sei lá Nem que roda uma batalha entre eles Uma, tipo, uma luta Lógico que o Bardock ia tomar um couro, mano Mas sei lá Quem sabe Tipo, o Bardock treinou no inferno Sei lá, cara Tá, eu posso ir pro espaço Mas eu tenho uma missão pra fazer, mano Eu vou fazer essa missão secundária Antes de continuar a história Beleza Tudo completo Treinamento Tudo certinho, mano Aprendi alguns ataques novos Agora sim Vamos lá Enfrentar o Frieza, mano Ok, velho Tenho várias lutas pela frente Já tenho item de recuperação de vida Caso eu precise Então vamos lá, mano Finalizar essa DLC Pelo menos o que eu acho, né, cara Vamos lá A nave do Frieza, mano Ó Tá com tudo E o Frieza ali de boa, mano Olha a musiquinha do Bardock Vamos pra cima deles Vamos pra cima deles, Bardock Com tudo Vai Nossa Eu vou enfrentar tanto o soldado do Frieza aqui, mano Já chega assim, ó Já eliminei uns Nossa Já eliminei uns nove aqui Boa Já bora aqui também, ó Já pudei total contra eles, ó Vamos lá Tem que matar 150 Suave, mano Isso aqui pra mim é suave Lirar Paz de defender, amigão Toma Tem que matar aqui novo Sai fora Que eu tenho mais Eu tenho esse daqui, ó Ai Pera aí Vem aqui Espirito Sayajin Nice Vamos pra cima deles Vamos pra cima deles Calma Isso Aí eu venho aqui Ah, eu tô sem Ki Calma Explode aí Nossa, boa Liminei um Kado já Vamos pra cima Vamos pra cima Vamos pra cima Não para não Não para não Nice Ninguém vai me parar não Ninguém vai me parar não Ninguém vai me parar não Oh Caraca Mano, olha a fila que eu tô fazendo Olha a fila que eu tô fazendo Toma Toma Receba Receba Vamos Caraca Não para Não para Calma Eu posso dar o especial Mas ele tá no level 1 ainda Quero upar mais de level ele Toma Explode aqui Já mato 2 Já levo 2 Já vem você também Pode defender amigo Boa Toma você também Calma Agora chega aqui Espirito Sayajin Nice Calma Enche mais meu Ki aqui Boa Para não Para não Para não Sai Caramba Toma Nice Calma que tem mais Vai me dar ataque nenhum não Cara Ficar carregando não Agora vem aqui Explou do geral Tô quase ali Vou ver se eu consigo Opa pro nível 3 Aquela paradinha ali Calma Ai Caramba O cara é chato Morre 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 Toma Nice Tô quase no level 3 Do negócio ali Sai amigo Qual foi Vai me dar ataque não Nice Tô sem Ki Tô ficando sem Ki Tô ficando sem Ki Tô ficando sem Ki Tô ficando sem Ki Tenho que dar uma carregada no Ki É agora É agora eu venho aqui Espirito Sayajin Pode vir Mano Pode vir com tudo Cara Porque eu tenho Isso daqui agora Level 3 amigo Vou levar um cada Agora Junto comigo Toma 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 Mano Mais de 100 Tem que ser 65 Tá bom Só ficou faltando um Mano Esse soldadinho Dá conta de mim Não Já vem aqui Espirito Sayajin Nossa Já detonei ele Só faço isso aqui Toma 150 inimigos De boa Boa Até o page Nível aqui Nice Ah Dodória Você vai vir me enfrentar Vambora Sabia que eu ia descer o couro no Dodória Uma hora ou outra Calma Transforma Transforma Vamos começar transformando Nice Aí já vem aqui Espirito Sayajin Nice Ai me tacou pra longe Tudo bem Tudo bem Ei Ei Vamos escapando aqui Suave Ah tem mais mano Meu Deus do céu Tá parou Acabou 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 nada Relaxa Eu tenho isso aqui Toma Carrega o ki Carrega o ki Vou mostrar o poder pra ele Nice Poder total Vamos lá Ele tem pouca vida Então rapidinho Derroto ele Vamos pra cima Olha os escombinhos Vai Bardock Ei Esse escombinho lindo Toma Agora Ah me mandou pra longe Toma essa Então Ai Espirito Sayajin Espirito Sayajin Nossa Passei no meio do ataque dele Ai 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 Calma Ah mano Nossa senhora Nossa senhora Ai eu ia dar meu ataque ali Velho Calma 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 O problema é que eu tô sem ki Velho Ai Ai Escapa Tô sem ki Mas agora eu acabo com isso Toma Boa Vamos Bardock Rank S né mano Lutei bem pô Apesar que eu apanhei um pouquinho aqui no final Mas vamos lá Rank S Boa Tá uma sequência frenética de luta Cara E o Bardock cansadão mano Zabo vai mandar o Dodoria vazar mano É Sai vazado cara O Prisa vai chegar pra resolver a treta Nossa cara Olha ele aparecendo Aparecendo não, né, velho? Falei que nem um cebolinha Eita, ferro Frieza-sama Ih, vocês estão tudo ferrado, filho Fica aí de Frieza-sama aí pra você ver Frieza? Ah, será que eu enfrento o Frieza? É, eu tenho que lutar contra o Frieza, mano Pelo amor de Deus, deixa eu lutar contra o Frieza Olha o batom preto dele, igual a Vandinha A gente vai lutar contra mim Quanto a mim, quer dizer É, mano, isso mesmo, a gente vai lutar contra o Frieza Mas sai desse Tenseu aí, né, mano Arrogante Bom, no OVA não tem a luta entre os dois, não O Frieza só chega e resolve a parada Mas que bom que tem uma luta a mais aqui, né, mano Vamos pra cima do Frieza Nossa, eu vou lutar contra ele na cubuquinha dele, mano Na navezinha dele Ok, ok, calma Nossa, ô meu filho Vai ficar spamando o ataque aí Toma esse Psyajin Opa, escapei Vamos pra cima dele Nice Agora já manda esse combinha aqui Sensacional Nice Agora já manda aqui, ó Ih, eu tô tendo visão No meio da batalha Mano, no meio da batalha Mano, que da hora, velho Do Goku contra o Frieza Ai, caramba Calma, calma Preciso de Ki Preciso de Ki Toma Calma, carrega, carrega mais Vamos com tudo agora, Bardock Caramba, velho Vou ficar tendo visão no meio da luta Ah, mano, aí não Aí é palhaçada Caramba Sai, Frieza Vem 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 Pra cima dele Nice Boa Agora Espírito Psyajin Toma Ai, me tacou pra longe, velho Caramba Da hora, da hora, da hora Esse Frieza, mano Essa nova versão do Frieza Eita Ah Toma aí, Frieza Não vai me pegar esse ataque seu mesmo Toma aí, Frieza Ei, ei, ei Isso aqui tá perigoso Isso aqui tá perigoso Isso aqui Que que é isso? Mano, o cara tá fazendo cair em meteoro, velho Que que é isso? Virou uma dada Mano, mano Mano Isso aqui tá complicando demais Isso aqui tá Que isso, Frieza? Mano, super nova Tá Suave, suave Vamos pra cima Vamos pra cima Agora é minha vez Vamos lá Acabou a minha vez Agora vem aqui Ei Toma, porradinha Espírito Sayajin Espírito Sayajin Ah, visão de novo, cara Toma Não Caramba Ele tá vendo a luta do Goku contra o Frieza inteira, mano Será que ele vai ver o Goku Super Sayajin, mano? Eu vou morrer Mano, eu vou morrer Nossa, quase, 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 quase Toma aí, explode Ah, velho Esse ataque é difícil de pegar Tudo bem Vamos pra cima Ai Ai Calma Agora Comba 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 Lindo Ah, mano Para não E Toma Sai, Frieza Ah, mano Ele interrompeu um ataque Vai ficar Aí de Longe, mano Vou ficar atacando um ataque no C, cara Espírito Sayajin Pra cima dele Boa Já tirou uma boa vida dele Ah, mano Esse ataque não Esse ataque é chato Escapar Hum, tacou pra longe Ele ficou com raiva de novo Beleza E lá Vem tacar meteoro na gente Hum Cuidado Toma Eu vou dando ataque nele aqui Calma Aqui com Uh Nossa senhora Nossa senhora Nossa senhora Calma, Frieza Calma que tá apelando Calma que você tá apelando Ai, velho Um meteoro pegou em mim Hum Socorro Tá, tá, tá Relaxa, relaxa, relaxa Relaxa, relaxa Relaxa Agora Vamos pra cima dele Vamos pra cima dele Vamos lá Aproveitar que ele vai ficar tonta agora Ou não Que isso, Frieza Não Para, Frieza Tá apelando Tá apelando demais Toma essa Vamos pra cima Ah, mano Caramba Espírito Sayajin Toma Não Nossa senhora Ele foi meter uma supernova em mim Caramba É agora É agora, né Que fica cansado Eu ia ficar cansado Nice Nossa, mas eu vou ter uma visão bem agora, mano Sério Goku com o Kaioken Pá Vem aqui Espírito Sayajin Espírito Sayajin em cima dele Ah, mano Sério, Frieza De novo Cara, que luta, mano Que luta, cara Ah, velho Ele tava de saídão ali, mano Achei que meu ataque ia pegar Agora pega Agora pega Manda aqui de novo Boa Socorro, socorro Mano, tá vindo muito ataque, velho É muito ataque Ele taca na gente Calma Toma aqui de novo Relaxa Vai aqui de novo Ah, mano Nossa Nossa, deixa eu pegar uma vidinha aqui, mano Porque eu não quero morrer aqui não, velho Não aqui Vou morrer na praia, né, cara Na praia Na praia assim, né, velho Tipo, quase finalizando com ele Toma Toma Agora eu venho com Espírito Sayajin Ah, velho Sério Sério, Frieza Caramba, mano Caramba, mano O cara não deixa eu atacar Oh, oh, oh Tem que atacar ele Não vai não Não vai dar super nova não Toma Toma Vamos pra cima Uh Nossa Acertou Mas ele nem sentiu, velho O ataque Ah, meu Deus do céu Ai, Bardock Segura Aguenta, filho Aguenta, filho Nossa Senhora, Bardock Que luta, amigos Que luta Oxi Ah, tá Achei que ele ia meter o Super Saiyajin aí, mano Oh, louco, velho Mano, esse jogo nunca decepciona nas cenas, né, cara Oh Vai, Frieza Mexe É o Bardock, amigo Nice Caraca Que linda essas cenas, mano Não acabou não, cara Mano, né Frieza é muito forte, cara Nada aconteceu com ele Nossa, mano Hehehe, moleque Bora fazer o Rasengan aí, moleque Uma pena que isso vai ser engolido pela Super Nova, cara Oh Nossa Senhora Caraca, mano Nossa, já era Já era Já era Nossa, mano Igualzinho OVA, igualzinho OVA, mano É, ele veio com o Super Saiyajin Que da hora Nossa, mano Foi pro saco o planeta inteiro O Bardock avisou, né, cara O Bardock avisou, né, cara Caraca, que cena, amigos Nossa Senhora Igualzinho na visão do Bardock Olha os fogos de artifício Frieza fala Subarashiii Subarashiii Zabon-san, Dodoria-san Konaun kushin Hanabi desu Hum Hum Até eles ficam chocados, mano Com o tamanho e o poder do Frieza, mano O Frieza era a pena nessa época, hein Tipo assim, comparado aos outros, né, cara Que absurdo, né, mano E acabou? Oxi Real acabou, mano Olha a parte da bandana do Bardock aí, mano Será, velho? Não vai ter a parte dele do Super Saiyajin, então? Não, não sei, né, velho Pode ser que tenha Mas é porque já tá rolando até, tipo, uns créditos aqui, né, cara É, mano Eu acho que realmente acabou, velho Ó E aí vai mostrar o Goku chegando na Terra, né, cara O Goku sabendo de nada, né, cara Vai realmoçar aí chegando na Terra O vovô Gohan encontrando ele Um, velho, na moral Já pensou em se fizer uma DLC, tipo, mostrando todo o Dragon Ball Z O Dragon Ball Z, não Dragon Ball Clássico Eu tô ligado que, tipo assim A próxima DLC vai ser do Tornil de Artes Marciais Mas, pô, imagina mostrar todo o Dragon Ball Clássico Que da hora que seria Ah, meu Deus do céu Ah, que daorinha, mano Son Goku Haha Goku, já Genqui nisso Ah, que daorinha, mano Isso aí, mano Que da hora E acabou, mano Que agora tá rolando a aberturinha e pá Enfim, mano Essa foi a DLC, cara Mano, eu, eu, eu juro que eu esperava que tivesse o Badox Pesadim e tal Mas, enfim, não teve Mas, uma DLC muito, muito boa, cara Na moral Vou pular aqui os credits Credits? Por que que eu falei assim, né, mano? Parabéns por concluir essa história Os seguintes recursos foram desbloqueados História do Príncipe Vedita Campo de treinamento avançado Repetição da história Você pode jogar a história do Príncipe Vedita Examinando o pilar da luz Pé do ponto Mano, nem ferrando Veja a cena dos bastidores da luta de Bardock Através dos olhos do jovem Vedita Ah, mano Eu vou querer fazer isso Mas eu acho que eu vou fazer isso num vídeo separado, cara Que vai ser bem interessante fazer isso, mano Enfim, espero que tenham gostado do vídeo Deixa o like, compartilha o vídeo Se inscreve no canal Foi uma DLC bem boa Que não acabou ainda, né, mano? Até porque tem mais coisa pra fazer, cara Vai ser bem interessante fazer essas coisas Enfim, mano Mas vai ficar pra um próximo vídeo Eu tô indo nessa Valeu Falou! E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho